Tu decides se vais ficar a dormir o dia inteiro, mas vais-te levantar e lutar para a tua vida. O meu suplemento. Serviços? Vou procrastinar. E aí de vocês. E vamos fazer canoagem. Agora vamos jantar. Deus é perfeito. 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 Tchau. Gente, olha, já chegamos do ginásio, do gym. Vou agora fazer o meu pequeno almoço, já coloquei aqui uma banana, um ovo, um pouquinho de baunilha. Vou colocar um scoop de whey, o meu é de morango, é isto aqui. Apenas substituí a farinha pelo whey. Vou colocar uma colher de cacau. E eu vou colocar uma colher de chá de fermento em pó. E vou untar a frigideira com um pouquinho de óleo de coco. Gente do céu, deram três panquecas. Aqui tenho duas. E esta, sinceramente, eu não vou comer. Vai ficar aqui mesmo. Coloquei manteiga de amendoim por cima. Vai ser isso. Por aqui vou fazer um subnatural. Já coloquei quatro morangos. Tenho aqui alguns pedaços de papaya. Eu tinha um pedaço de manga, então coloquei ali também. Eu já coloquei um copo de água. E também vou adicionar o meu suplemento. Eu tomo este. Não tem sabor. E não vai alterar o sabor do meu batido. E este é o meu pequeno almoço. Coloquei umas nozes por cima para dar aquele tcharam. E este suminho aqui. Olhem só. Uma polpa maravilhosa. Serviços? E este suminho aqui. Olá, meus maravilhosos. Iniciando mais um vlog aqui neste canal. O meu nome é Cybele. E sejam bem-vindos. Aos novos inscritos, sejam bem-vindos. Espero que gostem da energia deste canal. O vídeo já começou há muito tempo. E eu partilhei convosco o meu momento no ginásio, no gym ou na academia. Cheguei em casa, dei uma arrumada assim bem rápida aqui na cozinha. Na sala, no quarto. E sobre o meu café da manhã. Em Portugal chamamos café da manhã, pequeno almoço. E foi uma delícia. Fiz um sumo. Também em Portugal chamamos suco sumo. Sei que a maior parte do pessoal aqui no canal é do Brasil. Vocês são maravilhosos mesmo. Aliás, toda a gente aqui no canal. Cratidão a todos. Sem vocês este projeto não seria possível. Então pessoal, eu comecei o dia. Fui ao gym de manhã. Fiz um treino bastante produtivo. Para quem gosta de treinar ou para quem quer começar a treinar. Vou deixar o link do treino que eu fiz. 30 minutos. Gente, eu estou aqui a transferar. Está muito calor. Vou deixar o link aqui em baixo na descrição. E agora eu vou até a biblioteca. Vou estudar. Eu já vos tinha dito antes. Eu adquiri um curso online. Então eu estou a estudar. Procrastinei durante alguns dias. Procrastinei assim mais ou menos. Ao invés de me dedicar 100%. Eu me dedicava só 40%. E agora tive um clique. E disse assim. Sibel, se queres ter resultado. Tens que dedicar-te o máximo. 100% ou 110%. Eu vou até a biblioteca. Porque ali eu fico mais focada. E eu gosto do ambiente. Aqui em casa estou sempre a parar. Estou sempre a fazer uma coisa. Outra coisa. Não dá. Eu vou a pé. Porque o Robert levou o carro. E fica 10 minutos na minha casa também. Assim caminho. Vês natureza. Vês pessoas. Enfim. Então é isso. Vou as levar comigo. Olha só. Por aqui está assim. Deixei isto aqui tudo a escorrer. Vou colocar até uma toalhinha. Eu já coloquei uma toalhinha. Assim para ficar aqui mais higiênico. Quando eu chegar eu arrumo tudo. Porque senão nunca mais saio daqui. E também quero dizer-vos uma coisa. Relativamente à procrastinação. Procrastinação e preguiça. São coisas totalmente diferentes. Podemos não ser preguiçosos. E deparamos que deixamos as coisas para depois. Para depois. Para depois. Ou porque encontramos uma dificuldade pelo meio. E paramos. Ou porque esta coisa não nos motiva. Ou porque damos prioridade a outras coisas. Que muitas vezes não é tão importante. Temos que parar. E pensar o que realmente queremos fazer. E traçar prioridades. Sem traçar prioridades. Sem traçar metas. Nós não conseguimos chegar lá. Eu não vos quero colocar numa posição de depressão. Muitas vezes, por exemplo. Eu deparo que eu acordo. Começo a limpar a casa. Depois penso. Ah é. Vou limpar as janelas. Depois vou limpar outra coisa. E depois eu o vejo na hora. Já são quatro ou cinco da tarde. E já estou cansada. Eu tenho que fazer vídeos. Eu tenho que editar vídeos. Eu tenho que estudar para o meu curso. E depois deparo-me que de facto. Não tenho disposição para isso. Então eu digo assim. Vou deixar para amanhã. Ou seja. É importante. Colocar os nossos planos no papel. Todos os dias. Antes de irmos dormir. Escrever. Eu, por exemplo. Eu gosto de escrever. Eu não gosto de planificar o meu dia no telemóvel. Pode ser coisa de antigamente. Mas eu me sinto mais focada. Quando eu escrevo manualmente. E é importante seguirmos exatamente aquilo que temos lá. Eu sei que durante o dia. Muitas vezes aparecem algumas distrações. É isso que eu queria vos dizer. Chega um momento na nossa vida. Em que dizemos assim. Chegou o momento de mostrar. A nós mesmos. Aquilo que dissemos que somos. Ao invés de me dedicar uma hora do meu dia para estudar. Eu vou me dedicar quatro, cinco horas. E é isso que eu vou fazer hoje. Já são quase uma da tarde. Eu vou estudar até quatro. Quatro e meia. Depois volto para casa. Termino de editar o vídeo. O Robert chega às sete e meia. Passa um pouco de tempo com ele. É isso que eu queria vos dizer. E este vlog segue ou a continuação deste dia. Ou a continuação do dia seguinte. E assim ficou pronto. E já cheguei aqui na biblioteca, tem um barulhinho de fundo por causa do ar-condicionado. Gente, agora vou trabalhar, agora vou estudar e este curso que eu estou a fazer pode mudar a minha vida, por isso eu quero entregar-me 100%, 110% porque vou conseguir. Por isso eu quero saber quem é de vocês que vai pegar na minha mão e vai fazer acontecer? Quem é aí? Deixem aqui em baixo nos comentários, vão deixar de vosso gosto, venham fazer parte desta família se ainda não fores inscrita ou inscrita e já sabem, ativem logo o sininho para não poderem nenhum vídeo aqui no canal, alright? Bora lutar! E nesta brincadeira já são 1h40. Só agora lembrar-me que eu não trouxe nenhum snack na mala. Quando eu sentir fome, não sei o que eu vou fazer, vou beber água. Gente da minha vida, acabei agora mesmo de chegar em casa, eu não vos mostrei a hora que eu saí da biblioteca, eu fiquei sem bateria no meu telemóvel, neste telemóvel, vou comer qualquer coisa. Alô minha gente lida e maravilhosa, continuando este vídeo num lugar assim super, super, super diferente. Fiquei tão ocupada, gente, com a planificação, com estudos que eu não conseguia mais gravar, porém, hoje é dia 4 de julho e hoje é feriado o dia da independência dos Estados Unidos. Neste dia, as pessoas querem sair, fazer atividades com a família, enfim, muitas vezes há o ar livre, pelo menos aqui em Connecticut. Mas também a parte negativa é que muitos sítios estão fechados, então tem pouca coisa para fazer. Normalmente vão para um parque, grelhar, coisinhas assim mais terra-terra, digamos assim. E hoje viemos com um casal amigo, viemos para este sítio maravilhoso, aproveitar o dia aqui perto do lago, podemos fazer canoagem e vamos fazer canoagem. Infelizmente o tempo não está aberto, não está sol, mas está calor e está chuva. Para mim é felizmente, porque eu adoro chuva, adoro, adoro, adoro e vou vos mostrar este sítio maravilhoso. Então fiquem aqui comigo e venham fazer parte deste dia maravilhoso connosco. Sim, 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 sim. Vai ser muito engraçada a chuva Meu Deus, como a chuva tem poder de mudar todos os nossos planos Fomos resilientes e nós não deixamos ser parados pela chuva Obrigado Eu vou filmar hoje, hoje nós vamos filmar Vamos fazer Eu vou colocar isso aqui Fizemos agora uma competição e ganhamos. Fizemos agora uma competição. É interessante tirar um tempinho para passarmos a volta da natureza. Fizemos agora uma competição. Fizemos agora uma competição. Fizemos agora uma competição. Gente, nós apanhámos uma molha e ficámos na rocha por uns 30 minutos. Meditei. Falei com Deus. E ainda está com muitas coisas tragoadas, mas eu tenho uma fé enorme em Deus. Ele parou a chuva, mas estávamos a adorar neste momento. Fizemos agora uma competição. Fizemos agora uma competição. Fizemos agora uma competição. Jantar fora. Os nossos amigos já foram para casa também tomar banho, a ficar sem bateria. Entretanto, já o que é o telemóvel a carregar. Eles ofereceram-nos um gelado e não nos cobraram uma hora. Eles foram muito queridos porque nós ficámos mais de 30 minutos na rocha, mas foi uma experiência maravilhosa. E assim, a aventura tem dessas coisas. Estamos muito, 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 muito liberados. Olhem só o meu sapato lá atrás. É sobre isso. O céu por aqui. São 8 da noite. Ainda no dia 4 de julho. Íamos sair. Olha só. Neste dia, muitas pessoas soltam foguetes na rua. Enfim. Nós íamos sair para jantar com os nossos amigos, mas acabou que não deu. Estávamos muito cansados. Preferimos ficar por casa a descansar. Afinal, amanhã é dia de trabalho. Ontem, em segunda-feira, não fiz absolutamente nada. Hoje foi celebração total. Também não fiz nada. Quarta, amanhã, tenho imensas coisas planeadas que eu tenho que concluir. E é isso. Mas por aqui, descongelei um peito de frango. Quando eu descongelo no mesmo dia, eu mergulho o peito e a carne numa bacia, numa tigela, com água, vinagre e sal. O sal ajuda a descongelar. E o vinagre desinfeta, não é? Desinfeta. Sim, desinfeta. Vou cortar em tirinhas fininhas. Vou fazer um refogado com cenoura e ervilhas. Vou fazer com spaghetti. E vai ser esse o nosso jantar por aqui. Peito frango. Ainda não está descongelado 100%, mas está perfeito para cortar. Este peito tinha ossos. Eu tirei o osso e também a pele. Aqui já coloquei uma cebola roxa, um pedacinho de cebola amarela que eu tinha ali. E três dentes de alho. Vou triturar tudo e assim então vai ser um tempero para a minha carne. Eu estou a portilhar o nosso jantar de uma forma bem rápida. Porque o objetivo aqui não é passar o passo a passo. O objetivo é passar-vos uma ideia de refeição rápida e deliciosa. Tanto para o jantar, tanto para o almoço. A base de1,5 litros de água. Cú UI integral ao final. A base de água. A base de água. Gostei de água. Gostei de água. Gostei de água. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O espaguete já está cozido. Podia servir o espaguete simples e depois colocar este frango maravilhoso por cima. Mas a beleza deste prato é tudo misturado. Juntos e misturados. Bora lá. E olhem só para isto, gente. Uma maravilha. Só façam. Só façam. Agora vamos jantar. Alô, meus maravilhosos. Por aqui dia 5. Estou a editar este vídeo e reparei que eu não finalizei. Espero que vocês tenham gostado desta partilha. Cada palavra, cada partilha, cada momento. Porque foi feito com muito amor. Se vocês gostaram, interagem comigo. Deixem o vosso coração aqui em baixo. Deixem o vosso gosto. Venham fazer parte desta família. Se ainda não fores inscrita ou inscrito. Partilhe este vídeo com um amigo ou com uma amiga ou com um familiar. Vai aproveitando logo para ativar o sininho para não perderes nenhum vídeo. E mil vezes gratidão por teres tirado o teu tempo para estar aqui comigo vendo este vídeo. Um beijinho bem grande da vossa sim. E já sabem. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.